Nós precisamos, hoje temos tarefas que são gigantescas, no sentido de que a superação do capitalismo é fundamental para o enfrentamento de cada uma e de todas essas catástrofes, mas elas se apresentam para a gente como uma urgência tamanha que a gente teria de apoiar a força A ou a força B e esquecer a nossa luta fundamental. Nossa luta fundamental é a superação do capital e do capitalismo. E, nas condições atuais, eu diria que o nosso terreno exige apoiar o Lula contra o fascismo e contra o avanço ainda maior das burguesias no controle do conjunto das políticas de Estado, criticar o Lula incessantemente por suas ambiguidades, por sua frente amplice, sem limites, na medida em que a gente precisa estar denunciando as ações concretas burguesas permanentemente e, na situação momentânea, a gente tem de continuar a fazer o que sempre fizemos, nossos fóruns, nossos NIEP, nossos debates, nossas pesquisas, socializar nossas pesquisas, mas tentar, e muito além disso, nós precisamos alçar uma escala de atingimento da população muito mais elevada do que nós temos até aqui. E daí é preciso empurrar Lula, mais do que o PT, Lula, a estabelecer formas de comunicação popular mais direta, mais claras, que permitam organização e enfrentamento, porque isso permitiria um ganho de escala. E isso, independentemente de nossas críticas necessárias a ele. Eu estou aliviada e eu acho que a nossa situação despiorou muito, mas ainda falta muito para melhorar. Obrigado.